Galera, aqui no Brick Cave tem muitos bugs que dá pra fazer Bugs muito esquisitos que não foram corrigidos até hoje Só que hoje eu quero fazer uma coisa diferenciada Porque, galera, além de ter uma academia aqui no meio do nada Eu quero simplesmente fazer bugs de voar e muito mais Testar bugs que eu nunca testei antes aqui no Roblox Pra ver se é verdade ou não, tá? E também alguns que eu já testei, sabe? Mas, galera, eu queria entender o que eles estão fazendo, tá? Eu perguntei aqui o que deu doido Que eles estão fazendo aqui a academia no meio do nada E não no shopping do Roblox, né? Que o shopping tem simplesmente um local muito top Pra fazer aqui a academia, sabe? É, o policial voltou aqui na frente Não, eu queria saber por que eles estão aqui, sabe? Ele disse que o dono da academia cobrou 10 reais todo dia da gente Doido, 10 reais todo dia? Doido, isso daí já é demais, tá? Porque a academia, tipo, é um pagamento mensal E não diário aqui no Roblox, né? Ele disse, é verdade, ele é do mal É, eu tô vendo que a situação dos jogadores realmente tá péssima aqui no Roblox Ele disse, aí, vai fazer o quê? Vai fazer nada demais não, tá? Basicamente... Não, na verdade, eu vou Ele disse que vem cá, doido Mas por que isso? O que eu vou fazer? É simplesmente genial aqui no Roblox Ele disse, ali, deixa eu pensar se eu vou Tá, tu vai pensar se tu vai ver, doido É, eu tô vendo que o jogador é no mínimo meio doido aqui no Roblox, né? Ele quer pensar que se vai ver, não vai, doido Ele disse que me deu motivo pra ir Olha, se você não quer ir, tá? Tudo bem, tá? Não, eu também não vou ficar, tipo, pedindo ir pra ver, tá? É, só que ele tá vindo aqui correndo Bem nessa parte aqui do Roblox, né? Galera, eu vou deixar que ele venha, né? Porque, bom Mas, galera, esse carro é simplesmente insano Mas tem como melhorar ele, sabe? Vale, deixa exatamente assim, doido Deixa alto e vem esse jeep Tá simplesmente insano, tá? Duvido muito mesmo que ele vai atolar alguma parte do Roblox Muito mais doido Não, porque nessa altura Eu duvido muito mesmo, tá? É, só que Bom, tem um policial vindo aqui também Que é um tanto quanto ruim aqui no Roblox, né? Tá, se a gente for obedecer aqui as leis de trânsito, vem Eu tô bem nessa parte do Roblox É, ele também tá aqui Eu sou só um cidadão normal, tá? Basicamente Eu sou literalmente uma pessoa normal Ó, tô vindo aqui do lado Bem nessa parte do Roblox Ele também tá vindo Galera, acho que ele tá me seguindo aqui Pra ver se eu vou quebrar aqui alguma lei ou não, sabe? Olha, sem querer eu quebrei a faixa Não, sem querer, tipo Eu fiz um movimento meio, tipo, esquisito aqui no Roblox Galera, mas isso aqui tá esquisito, viu? Sério mesmo? Eu cheguei bem nessa parte e vem É, acho que ele tá esperando aqui eu chegar, tá? Ele disse que vai na frente, tá tudo bem? Não, não vou não, tá? Vai você ir na frente que... Tá tudo bem, tá? Eu sou uma pessoa do bem Eu disse que vai você, doido Não, não tem esse emoji feliz aqui no Roblox É, só que ele tá saindo aqui Ele disse que... Não, não, tudo bem você ir Ele quer que eu vá na frente pra ele ficar me seguindo Tá, tá bom, vou aí, doido Ele disse que vai Não, já vou, sabe? Doido, não queria ir, mas seguinte Eu vou, sabe? Porque, bom, eu sou só um cidadão normal que tá obedecendo aqui As leis de trânsito aqui no Roblox Só que não, tá? Eu vou começar a acelerar que nem doido aqui Galera, é o seguinte Eu tô saindo aqui correndo É, ele também tá, sabe? Mas é o seguinte Aí, fechei ele Ele disse que não faz isso, tá doido? Olha, eu tô, sabe? Olha, ele não para de me seguir, sabe? Então, galera Eu vou deixar aqui meu carro muito alto aqui no Roblox É, só que ele também tá aqui, sabe? Vem, sai fora Não, eu vou sair voando bem nessa parte do Roblox E ele disse ali, para Nossa, ele tá mirando esse item do Roblox Vem, ele veio aqui atrás Não, tá bom, né? Já que ele veio aqui atrás, doido Ele vai conhecer aqui o primeiro bug do Roblox Que eu tô fazendo, tá? Galera, eu vou ter que vir bem nessa parte do Roblox E simplesmente sair voando, tá? É, só que não deu muito certo, não É, na verdade, deu certo, tá? Ele disse que parar ou vai ir preso Tá, se eu parar, vai acontecer o que, doido? Eu perguntei aqui E se eu parar, doido? Que eu tenho certeza que eu também fui preso, né? E ele disse que também vai Não, quer saber, doido Vou julgar eles exatamente que, doido Só que não vou dar um, tá? Pensei que eles iam sair voando, mas não, tá? Não saíram voando aqui no Roblox Galera, mas seguinte Ele veio aqui correndo Olha, policial Infelizmente, eu vou sair daqui, tá? Não, esse carro, galera Pra você que não sabe Tem um bug muito da hora de voar Mas, doido Tem também outro bug Que, literalmente, eu fico voando Como se eu fosse a de mim, sabe? Não, esse bug que eu vou testar com vocês daqui a pouco É provavelmente Melhor que eu já vi, sabe? Melhor bug que eu já vi Muito mais, doido E o jogador não veio aqui atrás de mim É, na verdade Foi só falar que Ele veio, né? Galera, mas não tenho nada que a temer, não, tá? Não, primeiro que Olha só também o do meu carro Aqui do Roblox Vem, esse carro tá simplesmente insano Mas eu quero ver aqui Se alguém tem coragem de Não vir aqui contra mim Aqui no Roblox, né? Com esse carro gigante aqui do Roblox Olha, eu não teria coragem E não viu, sério mesmo? Ele disse que vai fazer o quê? Nossa, ele tava invisível Não, você percebeu que ele tava invisível no Roblox E basicamente não aparecia? É, só que o jogador achou que eu não ia perceber Mas, olha Ele tá vindo aqui bem nessa parte do Roblox Galera, dessa vez Eu vou sair voando aqui que nem doido Olha, se eu conseguir, tá ligado? Que... Eu não acho que eu vou conseguir, não, tá? É, eu não consegui, né? Eu vou ter que fazer de novo, né? Não, eu tô bem nessa parte Só que, olha Ele já tá vindo aqui, sabe? Mas eu chego aqui doido E pulou, sabe? É, parece que ele também quer vir nessa aqui no Roblox Ele disse que se você acertar Não vai preso Tá, eu vou acertar, tá, vem? Olha, acertei exatamente aqui doido E simplesmente Não é isso que foi genial, sabe? É, ele disse que Uou Mas, galera Isso aqui funciona em várias rampas aqui do Roblox Mas, doido Tem um bug Que não é esse daqui não, tá? Na verdade é outro Que eu consigo aqui voar meu carro de verdade Aqui no Roblox Mas esse bug é muito da hora Eu quero ver com vocês, sabe? Mas eu quero sair aqui voando mais uma vez Só pra dizer que Bom, eu tô bom aqui o suficiente Pra sair voando aqui A hora que eu quiser Aqui no Roblox Mas, galera Dessa vez Eu não vou começar aqui na água não, tá? Vai começar bem nessa parte do Roblox Porque é bem aqui, doido Que meu carro Ele virou sem querer, sabe? Olha, tá vendo? Ele virou aqui sem querer E basicamente passou aqui da faixa Mas, galera Eu tô vindo aqui atrás Olha Tomara que ele não entorte Aí, tá normal, né? Felizmente tá normal Ele disse aí O que é isso? É, tô vendo que tem um jogador vindo aqui Bem nessa parte do Roblox E vem Tá aí, o que você quer fazer, doido? Me diz Ele disse aí Muda a cor pra laranja É a melhor cor do mundo Até ele quer que eu deixe de jeito aqui no Roblox Tá aí, por que eu faria isso, doido? Eu perguntei aqui por quê Que isso aqui não faz sentido Aqui no Roblox não, tá? Sério mesmo? Mas, doido Ele pegou aqui uma grana no Roblox Pera Ele me entregou aqui um dinheiro Não, tá zoando, né? Doido Ele me entregou aqui um dinheiro do nada Não, do nada mesmo, sabe? Ele disse que vou patrocinar tudo Se quiser pneu, fale comigo Se quiser mansão, fale comigo Pera, tá falando sério? Ele disse ali que era o mansão Doido, acho que é só pra mim, tá? Ele disse ali Não, só ele É verdade, tá? Só eu aqui no Roblox Eu não sei, tipo, o que fez o jogador pensar que Ele também tava nessa, mas O que, né? Ele disse ali Eu quero din-din Ele disse ali Eu já disse, só ele Doido, que da hora, né? O jogador quer, tipo Basicamente me entregar dinheiro e muito mais Pra fazer aqui minhas manobras Doitonas aqui do Brick Eve, né? Ô, doido, vem cá Eu disse que vem cá, doido Ele vai ter que ver nessa pra ver esse segredo do Roblox Ele disse que Pera, vou pegar uma mansão pra você Qual você quer? Olha, eu quero simplesmente Olha, a do presidente, tá? Eu disse que a do presidente Não porque tem um segredo que eu quero fazer aqui no Roblox Que, olha, vai ser muito importante, tá? Olha, ele vê exatamente o que ele teleportou, sabe? E, vem, eu tenho que ver se ele vai fazer isso aqui mesmo ou não, tá? Que, olha, daqui não dá pra ver não, mas Acho que é aqui Dá pra ver, sabe? É, tá mesmo, né? Ele pegou exatamente essa casa do Roblox A casa simplesmente gigante aqui do presidente, sabe? Que, pra você que não sabe O nome dessa casa é Casa Branca É basicamente uma casa oficial dos presidentes aqui dos Estados Unidos E, olha, eu tô percebendo que o jogador tá vindo aqui Bem nessa parte do Roblox, doido Ele chegou aqui, não sei o que, vem Eu simplesmente saí voando, tá? É, só que não deu muito certo não, tá? Ele não veio, tá? Ele ficou lá atrás Não, na verdade, ele tá aqui, doido Ele disse ali Uau, faz de novo Tá, ele quer que eu faça isso aqui de novo no Roblox? Não, tem certeza? Eu perguntei que tem certeza, doido Que, olha, nesse buginho Eu quero já fazer o próximo bug aqui do Roblox Olha, o jogador chegou aqui E ele disse que vamos na academia real Tá, ele quer ir basicamente na academia do shopping aqui do Roblox Mas, galera, pra você que não sabe o bug que eu vou fazer Ele disse ali, pera Doido, mas pera Por que, vem, me diz? Ele disse ali, pera A casa do presidente pra mim Apesar de você ter aí, simplesmente Uma camisa de presidente aqui no Roblox Isso não quer dizer que você é presidente daqui, não, tá? Do Brick Heaven, muito mais doido Até porque isso aqui é uma cidade normal Não, 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 país inteiro, não, tá? Isso aqui é também de uma cidade normal aqui do Roblox, né? Que, eu acho que o Brick Heaven, se fosse ter um Não, se fosse uma cidade de verdade Teria umas 200 pessoas morando, sabe? Não, se tivessem todas as casas e muito mais E toda casa tivesse uma família Acho que seria mais ou menos 200 habitantes, né? Ou até mesmo mais, né? Não sei Ele disse ali, eu não concordei em você virar prefeito, não Doido, também não, tá? Ele disse ali, eu também não E o outro disse que também não Você viu? Simplesmente Nenhuma pessoa quer que você virar prefeito aqui no Roblox, não, tá? É que o jogador Não, não sei tipo o que ele tem Mas ele quer simplesmente virar aqui Algum cargo importante aqui do Brick Heaven, né? Ele disse que hashtags, vocês vão ver É, tá simplesmente saindo daqui, doido Acho que ele disse que é alguma coisa tão importante que, bom Não deu pra ver direito o que ele disse aqui no Roblox, não, tá? Galera, mas ele tá saindo aqui na frente, véi Não, simplesmente vazou aqui no Roblox E o jogador disse ali, que doidão Não, você viu? O jogador tá simplesmente muito doido Mas galera, vou ir na academia aqui, enquanto isso Tenho umas coisas pra fazer, tá? É, o jogador vem aqui do nada Ele tá vindo aqui, menos parte do Roblox Ele disse ali, vamos na academia Quem ganhar mais força ganha É, eles tão vindo aqui, doido, boa sorte É, se bem que já tem um que tem força, né? Mas, ok, né? Ele disse ali, eu vi você voando, faz de novo Tá, eu disse que aqui é algum local Não, eu quero ver aqui se ele tem algum local Que ele quer que eu faça esse bug aqui do Roblox, né? Ele disse ali, castelo Doido, aquele castelo do Roblox Vamos, quer que eu saia voando e vá em cima daquele castelo Ele disse que eu duvido que fique em cima de primeira Tá, basicamente fica aí em cima desse castelo Pulando aqui essa parte do Roblox Olha, acho que dá pra conseguir, tá? Não, é o seguinte Eu tô vindo aqui, doido, vem cá também Vou fazer isso aqui, só pra provar pra ele que, bom Eu vou conseguir, tá? Olha, só que eu tenho que ir primeiramente estudar isso aqui Pra ver como é que faz pra não fazer isso aqui no Roblox É só vir aqui atrás e pular, né? Não tem muita técnica escondida, não, tá? Na verdade É só fazer isso, né? Doido, ele tá rindo aqui Disse ali quase, mas não conseguiu Logo, é noob Não, ele tá me chamando aqui de noob Porque eu não consegui Não, de primeira Doido, mas acho que nenhuma pessoa consegue isso aqui De primeira aqui no Roblox não, tá? Olha, eu tô saindo aqui voando de novo Só que... É, dessa vez também não Eu tô simplesmente preso Meu Deus, cara A minha situação tá péssima, tá? Além de tá passando vergonha aqui Que eu não tô conseguindo, véi Eu tô simplesmente bugando, sabe? Ele disse que se não conseguir dessa vez Você é noob Doido, eu geralmente não fico bravo não Mas eu vou tentar aqui É, só que... Doido, pera aí, não valeu Eu disse que não valeu, doido Não, porque não valeu Eu não sei Mas simplesmente não valeu porque... Bom, porque eu quis, tá? Com certeza, né? Galera, é só acertar isso daqui Não, pra acertar já tá difícil Mas eu vou conseguir, tá? Olha, bem nessa parte do Roblox Olha, de novo E vem Dessa vez deu certo, né? Pera, e se eu vir daqui, doido? Olha, acho que vai dar certo, né? Pelo incrível que pareça Deu certo, véi Ó, tá vendo? Ele disse ali Uou, e agora? Bom, a gente torce que o carro não cai, tá ligado? Vou pegar aqui uma escada na direita, galera Pra colocar ele aqui em cima Bem nessa parte aqui do Roblox É, só que tá meio difícil, tá? Meu Deus Vem, eu vou cair, tá? Nossa, eu vou cair, doido Galera, a qualquer momento Felizmente, acabei de quebrar o jogo E vem Eu não sei como é que eu vou voltar aqui O normal aqui no Roblox Não, tá? Não, eu perguntei o que que fazemos, doido Não, eu tô aqui do jeito Que tem certeza que eu vou cair aqui no Roblox, né? É, ele voltou aqui, doido Ele disse que será que tem como puxar? Doido, obviamente que não tá Não, meu, óbvio que não tá Não tem como puxar, não Tá quase caindo isso aqui no Roblox Eu tô achando que ia a qualquer momento Se eu vou ver isso daqui Isso aqui vai cair, sabe? Não, será que não dá pra voltar, não, doido? Olha, eu colocava a escada exatamente aqui Pra tentar voltar Olha, dá pra voltar, tá? Se eu conseguir acertar, doido É, dá pra voltar Vou até mesmo cair, né? Ele disse ali que eu faço pra ajudar Olha, eu também não sei Mano, não tem muito o que fazer aqui no Roblox, não, tá? É, tô vendo que já tem os jogadores Não vendo isso aqui no Roblox É, só que Olha só o que tá acontecendo, né? Simplesmente Não tem como ver isso daqui Não ficar parado pra ver o que vai acontecer, sabe? Tipo, eles tão achando que eu vou cair muito mais, doido Mas eles vão ver que eu não vou, sabe? Olha, eu tô voltando aqui de pouco em pouco Eu tô voltando, sabe? Não, eu vou voltar, tá? Te garanto que eu vou Olha, colocando aqui bem nessa parte do Roblox, doido Vem, eu tô conseguindo, tá? Tô quase conseguindo aqui no Roblox Olha, colocar bem nessa parte, mas Olha, coloca aí, doido Eu disse que coloca escada Tenho certeza que se ele colocar bem nessa parte do Roblox Vai dar certo, tá? É, é o seguinte Eu tô acelerando aqui atrás, doido É só colocar aqui Bom, vai dar certo, tá? Olha, ele colocou exatamente aqui E vem É, ele caiu, né? Tá, isso aqui não é muito bom, não, tá? Galera, eu tô quase caindo aqui no Roblox Não, se eu cair isso daqui Simplesmente já era, sabe? É, eles tão aqui embaixo Basicamente vendo isso aqui no Roblox Não, como se fosse basicamente um circo, né? Galera, já era, sabe? Não, esse carro, definitivamente Assim que essas escadas saírem aqui no Roblox Ele vai cair, sabe? Galera, digam adeus pra esse carro do Roblox Porque ele vai cair, sabe? Pera, vai cair ou não vai, doido? Ué, o jogador veio aqui do nada Não, como é que ele veio aqui? Eu não sei Mas simplesmente ele veio, tá? Não, sério, como é que ele veio aqui, doido? Ele disse ali, oxe Não, perguntei aqui como é que subiu, doido Ele disse que o carro tava lá embaixo Daí, ele subiu Tá, foi exatamente isso que aconteceu Olha, é meio bizarro, tá? Mas galera, doido, o carro virou simplesmente Um carro aranha aqui no Roblox Minha primeira vez Vendo isso que ia acontecer, né? Que é simplesmente bizarro, né? Ele disse que temos que fazer um plano de resgate Vem, isso que você disse Pelo incrível que pareça É verdade, viu? Não, por quê? Vai ser simplesmente péssimo, tá? E vem, ele disse ali o quê? Ah, tá, ele disse ali, vou dormir Não, simplesmente vai dormir aqui do nada E vem, o jogador veio aqui Ele tá bem nessa parte do Roblox Ele disse que como é que você fez isso daí? Doido, eu também não sei Simplesmente eu fiz um bug bizarro aqui do Roblox Que vem, eu não sei se vou conseguir voltar aqui não, tá? Ah, sério mesmo? É, o jogador colocou uma cama exatamente aqui E tá simplesmente dormindo, sabe? Não, tá bom, né? O jogador é muito doido Mas, ouve, sabe como é que a gente vai Vamos consertar isso aqui no Roblox? Não, porque eu não sei, tá ligado? Mas eu tive que ter uma ideia muito boa Não, eu vou descer exatamente aqui, vem Essa eu consegui, tá ligado? Mas não consegui não, né? Galera, eu vou fazer um plano aqui De simplesmente fazer isso aqui Dá certo aqui no Roblox Olha, subi exatamente aqui, doido Depois aqui Entrar aqui no carro de novo Não, primeiro eu tenho que vir nessa parte Depois nessa outra parte aqui do Roblox E depois eu vou ter que subir, sabe? Olha, vem aqui, doido Daí depois, aqui no carro É, o carro caiu, tá ligado? Ah, o bug não deu muito certo aqui no Roblox Não, tá? Não, o carro simplesmente caiu, tá ligado? Que não foi exatamente o que eu queria fazer, não, tá? Ele disse que coloca lá em cima o carro Duvido Tá, eles querem que eu faça isso aqui no Roblox É, o jogador vem aqui atrás também Não sei o que vem Não, eu quero saber aqui os jogadores da academia, tá, vem? Não, eu perguntei aqui Os da academia, doido Ele disse que tu melhor que eu já Pera, tá falando sério? Não, deixa eu ver É que no caso, o jogador aqui tá treinando um monte Esse aqui também, sabe? Tá treinando aqui simplesmente Um monte aqui no Roblox, né? É só o jogador que é prefeito que não tá, sabe? Ele decidiu, tipo, sair Mas, galera, vou fazer aqui de novo Só que dessa vez tem um jeito que dê certo aqui no Roblox Olha, só lembrando É só acelerar Não tem erro aqui no Roblox, não tá? A não ser que eu crie o erro, sabe? Não, tipo, eu peguei lá e Não, eu faço um erro acontecer muito mais, doido Pera, vou ter que voltar aqui atrás É, e para tudo aqui Eu tô usando agora a escada, né? Ele disse, aí, você consegue? Olha, isso eu também disse agora há pouco E eu não consegui não, tá? Não, eu disse exatamente isso E não consegui, sabe? Mas, olha, dessa vez eu consegui, tá? Só que, vi, eu não posso virar o carro de novo Não apertando H Porque eu tenho certeza que vai bugar, tá? Ou talvez não, né? Deixa eu ver É, na verdade, sim, doido Bugou, né? Galera, eu não posso sair voando, não, tá? Aí, deu certo Mas eu tô aqui uma parte secreta aqui no Roblox, né? Ele disse ali que é o dono daqui Doido, essa casa aqui não tem dono aqui no Roblox, não, tá? Ele disse ali, eu, por quê? Pera, você é o dono daqui, doido? Olha, eu não sabia, não, tá? De fato, eu não sabia aqui no Roblox, não E ele disse que muda o tema ali É verdade, né? Dá pra mudar o tema se ele quiser Que é bem nessa parte aqui no Roblox Tem aqui, basicamente, arena E também, a parte de treino aqui no Roblox Ele acabou de mudar e vem É, só que, além de ter espaço Tô preso aqui no Roblox, né? Não, tentando sair aqui, só que, olha Tá difícil, tá? Aí, consegui, né? Meu Deus, eu vou cair Aí, deu certo, vem Não, olha só onde eu tô aqui no Roblox, né? Simplesmente genial, né? Ele disse aí, duvido pular Tá, ele quer que eu pule essa parte do Roblox Olha, tá bom, tá? Desafio, eu aceito E vem, cheguei exatamente aqui, doido E simplesmente, vem Tá, colocaram aqui uma escada Não, tentando aqui, só que, olha Ué, eu tô preso Eu tô literalmente preso aqui no Roblox Não, do nada, sabe? É, o jogador deletou aqui a casa Então eu não entendi essa não, tá? Galera, mas um outro bug do Roblox Eu vou precisar aqui de dois itens Exatamente esse aqui no Roblox E também, eu vou precisar aqui de uma moto Olha, qualquer moto aqui no Roblox Que dê pra empinar é muito mais doido Já vai ser importante, tá? Tá, vou pegar aqui uma melhor Porque aquela ali não é tão dora Se no Roblox não tá Mas daqui é muito normal, tá? Basicamente tem uma aqui que é muito melhor Que é muito mais bonito também Que, olha, os jogadores estão vindo aqui Não, tirando um que voltou ali na casa dele Não, tá bom, né? Ele voltou ali do nada Eu disse que vim na frente, doido Não, eu peguei esse item do Roblox E, galera, se eu começar aqui a fazer grau É pro bug funcionar, tá? Olha, comecei aqui e simplesmente, olha Mas tá normal Nossa, eles corrigiram o bug, galera Não tinha um bug de, basicamente, sair voando Que era só selecionar o jogador aqui Muito mais que funcionava, sabe? Galera, era pra esse bug funcionar Onde, basicamente, aqui no meu vídeo Olha, dá pra perceber Que eu tava, basicamente, voando aqui no Roblox Olha, esse aqui é um vídeo meu no YouTube Mas parece que o bug não funciona mais não, tá? Mesmo que eu tente, doido Simplesmente não vai, tá? Ele disse que tem outra moto Doido pior Vai que, sei lá, outra moto tá funcionando Olha, vou pegar exatamente essa aqui A moto que eu tava testando E vem, olha Eu tô exatamente aqui E vem, será que vai dar certo? Olha, eu, pessoalmente, acho que não Mas... Deu certo, né? Oficialmente, isso que deu certo aqui no Roblox É, o jogador tá tentando vir aqui Poxa, ele conseguiu Pai, isso aqui é bizarro, galera Eu tô, literalmente, voando Eu pensei que esse bug não ia funcionar mais não Mas... Pelo incrível que pareça Ele tá funcionando, sabe? Meu Deus, cara Tamo voando aqui no Roblox Olha, eu tô chegando aqui bem nessa parte Vamos sair voando um pouco aqui, sabe? É, perfeito Parece que o dono do jogo Ele mudou as físicas Tentando aqui corrigir esse bug Mas, olha Não deu certo não, tá? Não, quanto mais Ele tenta aqui corrigir o bug Menos ele consegue, tá? Mas, galera Se você não sabe Dá pra empinar aqui usando motos E também Esses quadricículos aqui no Roblox Ou será que não, doido? Não sei Não é por causa disso que eu quero testar, tá? Na verdade Eu não sei se funciona não, tá? Mas, galera Eu vou usar exatamente aqui E, vem É, não deu certo aqui no Roblox Não, tá? Mesmo que eu tenha de doido Tá, tirei isso aqui no Roblox E, vem O jogador caiu, né? Coitado Mas, galera Pegar exatamente aqui outra moto Que vai ser exatamente essa Porque essa moto aqui Aparentemente não funciona Mas, será que realmente não funciona? Ou será que, doido? Tem um jeito de fazer funcionar, sabe? É, o jogador vem aqui também, doido Mas, galera Seguinte Olha, apertei exatamente aqui E, olha Essa moto aqui até que funciona, viu? Só que, olha Se eu ficar parado Não funciona É só de vez em quando Quando eu acelero Que isso aqui funciona, sabe? Olha, tá vendo, véi? Eu tô acelerando aqui um pouco Não sei o que, véi E se eu começar aqui a acelerar Olha só que bizarro, né? A moto, ela começa a voar aqui Do nada, sabe? Olha só, doido Não só que essa moto aqui Tá voando aqui bem menos Parece que o dono tentou Corrigir esse bug Mas ele tentou corrigir Só que não conseguiu não, tá? O bug ainda tá funcionando aqui Muito bem aqui no Roblox Tá, deixa eu voltar aqui ao normal, né? Ele disse aí Melhor parar Tá, parar por quê, doido? Não, eu acho que o jogador Exatamente ali, mas Eu quero entender aqui o lado dele Aqui no Roblox Eu perguntei aqui por quê Bug muito da hora Ele disse que E se alguém ver E achar que somos ADM Ou pior, trapaças Doido, pior Isso aqui que ele disse Eu não concordaria não, mas De fato, se os jogadores Verem a gente fazendo isso Aqui no Roblox Eles vão achar que a gente é ADM Ou até mesmo que pior, sabe? Talvez pessoas que Fazem trapaças, sabe? Tá, é melhor parar mesmo, tá? Ele disse que nada a ver Faz mais bug de voar Ele disse Olha ali atrás Doido, tem um jogador aqui Do nada, mas Ele disse que Ele viu tudo É, ele viu basicamente o bug E tipo Não sei se isso aqui Vai ser muito bom Aqui no Roblox Não, tá? Aí ele disse que Viu, doido Mas isso aqui é péssimo, tá? Porque se ele pensar Que é GGADM É simplesmente péssimo Aí o outro Ele voltou aqui atrás Não, tá bom, né? Voltou ali na casa dele E não sei o que vem Mas, doido O que a gente faz, véi? Serio mesmo? E ele disse ali E você, tudo bem? Ele disse que Vou denunciar Vocês são trapaceiros Doido, na verdade É um bug, tá? Ele disse que é um bug Mas como é que ele acha Que isso aqui Não é bug aqui no Roblox? Tipo Claramente é um bug Até porque, bom Pessoas que fazem isso Que ele disse aqui no Roblox Conseguem voar Muito mais Fazer coisas Muito maiores Do que isso Que a gente fez Aqui no Roblox, né? Ele disse que Tunei Hashtags É, de fato Meu jogador tá meio doido E simplesmente tá saindo aqui, sabe? Não, tá bom, né? Basicamente Não, deixa o jogador lá E lá na frente Muito mais doido Ele disse que Eu não quero ser banido Eu não fiz nada Tuito, mas tu não vai, tá? Não, eu te garanto que não vai Porque, bom Isso aqui é literalmente um bug Olha só aqui Vai aí na frente, tá? Olha, busquei ele Exatamente aqui E vou vir aqui da frente Simplesmente voando Só pra assustar aqui O jogador aqui do Roblox, né? Ele tá bem nessa parte do Roblox Eu simplesmente Eu tô voando, tá? Olha só aqui Ele percebeu isso Não, tá vendo? Eu tô simplesmente voando aqui no Roblox Tem um jeito aqui Simplesmente genial, sabe? Doido, mas Ele disse que é alguma coisa Ele disse ali Eu tô gravando Não é sério Que ele tá gravando isso aqui pra Dizem que a gente aqui Tá fazendo simplesmente Não, trapaças aqui no Roblox Olha, então é o seguinte Pegue esse item Eu disse que peguei isso, doido Não, ele vai ter que pegar esse item aqui no Roblox É que no caso Ele pegou, né? Não, é o seguinte Pega uma moto Eu disse que pega uma moto E faz grau Não, ele vai ter que fazer isso aqui no Roblox Porque, bom Ele disse ali Eu não, você não manda em mim É, o jogador tá simplesmente Não, muito doido aqui no Roblox Aí ele perguntou aqui Tá com medo Acabou de deixar o jogador aqui Simplesmente desafiado Aqui no Roblox A fazer isso aqui, sabe? É, ele disse que não, doido Ele simplesmente pegou a moto É, e finalmente fez isso Aqui no Roblox Eu disse que segura o item Não, ele vai ter que fazer isso aqui no Roblox Aí, cheguei, né? Olha, tá vendo? Tu tá simplesmente voando aqui no Roblox Ele disse ali Que eu sou a DM Não, na verdade Não, tá? Eu vou denunciar ali Que tá usando aí trapaças E eu disse que tá usando trapaças Vai ser denunciado Só pra ver que ele vai achar, né? E ele disse ali Tu mesmo Pera, ele tá mesmo? Não, simplesmente ele saiu aqui atrás Que nem doido E começou aqui a girar aqui Bem nessa parte aqui do Roblox E vez que quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão seja membro Que nem Vou te adicionar aqui no Roblox